A partir disto já está tudo aqui a funcionar e vou acreditar que sim, não sei. Nunca tenho a certeza. São nove horas. Sim, são nove horas e já estamos ao vivo. Já? Já. Já apareceu aqui. De vez em quando aparece, outras vezes não aparece. Isto é conforme lhe dá. Ora, boa noite ao auditório. Hoje é mais um podcast de história e antes de qualquer coisa vamos lá pôr aqui a musiquinha que já é da praxe, da praxis. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Mas à partida está tudo... Eu daqui não estou a ver, mas tu estás aí. Estou, estou, porque nós mudámos agora aqui a dinâmica e temos aqui aquilo que vamos apresentar, o documento que vai servir de apoio a esta conversa, está ali no outro canto da sala. Então, bem-vindos a mais um Odmira Livre Podcast de história, de história do Conselho de Odmira, mas não só, é da região. Hoje é uma freguesia do Conselho de Odmira e para isto, para este efeito, contamos com a imprescindível colaboração do professor Corasmo. Boa noite. Boa noite. Então, hoje vamos falar da freguesia de São Luís. Esta freguesia, como já falámos de outras freguesias noutros programas, esta freguesia é mais uma que vai na leva dos finais do século XVI. Precisamente. É uma freguesia que nasce, que é criada, que é fundada naquela vaga de novas freguesias, criadas depois do Conselho de Tranto e das suas conclusões, e de as suas conclusões terem sido implementadas em território português, como leis do reino, em que a Igreja, perseguindo uma maior eficácia catequética, cria, funda novas freguesias para densificar a rede de freguesias e, portanto, para chegar de forma mais eficaz aos fregueses, aos crentes. Eu estava aqui distraído com uma questão. Eu não sei se o chat está a funcionar. Isto é daquelas coisas que só se sabe quando alguém escreve e diz alguma coisa. Ele costuma ter aqui outra apresentação. Hoje estou, mais uma vez, a estranhar a configuração, mas não vamos deixar que isso se interrompa aqui a conversa. Isto há de ter uma solução. A freguesia de São Luís, atualmente, é uma freguesia com cerca de 147, aproximadamente, 147 quilómetros quadrados. Esta é a área que tinha quando da sua fundação. Segundo os últimos censos, os resultados preliminares dos últimos censos, têm cerca de... Eu digo cerca porque as contagens poderão não ser exatas. Têm 1882 habitantes e isto interessa porquê? Porque depois também falaremos na evolução populacional. Quando falamos de São Luís, falamos de... Vamos um pouco, vamos uns séculos atrás, antes da fundação, e temos aqui hoje muitas histórias, muitas lendas e muitos costumes associados a este território. O que é que... Onde é que vamos começar? Diz lá. O que é que... De facto, o território desta freguesia está cheio de narrativas populares, lendas, etc., que nos levam a épocas muito anteriores à história, digamos assim. Levam-nos à proto-história, levam-nos à época romana, mas, portanto, a períodos muito anteriores à história da freguesia, à história da freguesia que foi instituída em finais do século XVI. De facto, se passares esse slide, nós podemos ver aqui... Temos que passar os slides, pois ainda não estamos em nenhum slide, ainda não estamos a ver nenhum slide, não estás a ver, mas eu, de fato, já resolvi aqui o problema técnico do chat. Isto é assim, isto é... Enquanto se apresenta, se conversa, resolvem-se problemas técnicos, porque, enfim, somos uma empresa bastante eficiente e para que desperdiçarem recursos humanos, quando podemos fazer tudo sozinhos, não é? Ora, cá estamos. Portanto, o mapa que estamos a ver é o mapa, não é? É o mapa das freguesias. Sim, agora sim. Mostra a situação do Conselho de Odmir em termos de divisão das freguesias. Nós vemos ali selecionado a cinzente, claro. Vemos a freguesia de São Luís, a freguesia que tem, já o disseste, cerca de 146 quilómetros quadrados. Sim, 146, aproximadamente. Um pouco mais de 146 quilómetros quadrados, ao fim e ao cabo foi a área e como ficou logo no início. Verificamos que a sua sede, a aldeia de São Luís, fica mais ou menos central na freguesia, enfim, um pouco chegada à norte, mas... Apesar de fazer, de ser uma freguesia que frase, fronteira conselhia. Sim. E, portanto, não respeitando muito aquela regra que já vimos quando foi a freguesia de Relíquias e de Sabóia. Precisamente. Que tinham as suas sedes encostadas às fronteiras. É, aconteceu. Mas aqui também lindava, isto é, também confrontava com terras da Ordem de Santiago, mas, na altura, enfim, quem fundou a freguesia não achou conveniente chegar à aldeia e, portanto, erigir a igreja na sua fronteira norte. Aconteceu o mesmo com Santo Eutónio. Portanto, houve outros critérios que não só o do confronto, podemos dizer assim, com territórios senhoriais da Ordem de Santiago, mas houve outros critérios, o critério da centralidade, o critério, provavelmente, da localização junto a uma estrada que tinha algum movimento de passageiros e, portanto, os critérios podiam, digamos, equilibrar-se uns aos outros e podiam, em certas alturas, ser uns tidos mais em consideração do que outros. De qualquer modo, a centralidade era sempre perseguida quando se erigia uma igreja. Isso não aconteceu, como disseste, com Sabóia e Relíquias, não aconteceu em termos do eixo Norte-Sul, mas aconteceu, ou melhor, não aconteceu no eixo, em termos do eixo Poente-Nascente, mas aconteceu no eixo Norte-Sul. Isto, no caso de Relíquias e Sabóia. No caso de Santo Eutónio, há uma certa centralidade, como se vê. Santo Eutónio, que eu quero repetir, deve o seu nome ao facto de ter sido criada, na altura em que era bispo, ou melhor, arcebispo de Évora, que era a diocese a que pertencíamos, D. Eutónio de Bragança, portanto, é uma espécie de homenagem que a população local, ou provavelmente a população local, com os condos da Odmira, uma espécie de homenagem que eles decidiram. E estás agora a dizer isto porque não ficou bem, muito claro no episódio que dedicámos a Santo Eutónio. A ver com o facto de ter vindo aqui qualquer santo chamado de Teutónio, que houve na Idade Média, um santo da área de Coimbra, mais a Norte, e depois que ficou relacionado com Coimbra, que foi Santo Eutónio, um santo português, mas medieval, mas que nunca chegou a vir aqui, de modo nenhum. E que nem sequer é muito da invocação regional, o Santo Eutónio. O que aconteceu foi isto, quer dizer, os fregueses, possivelmente também os condos, decidiram, digamos, homenagear o bispo e deram o nome da nova freguesia de Santo Eutónio, deram-lhe o mesmo nome, só que com o nome de santo, claro. Muito bem. Arrumado, então, essa peça que faltava do episódio que dedicámos a Santo Eutónio, importa também, e eu já quase que me esquecia, já estávamos a entrar na história de São Luís propriamente dita, mas já quase que me esquecia que temos um esclarecimento a dar uma dúvida que nos colocaram por mensagem, relativamente, ainda nessa emissão de Santo Eutónio também, que tinha a ver com o facto de ter referido a fábrica da igreja ou a comissão fabriqueira e afirmaste que era a mesma coisa. E houve um ouvinte que levantou essa dúvida porque tem conhecimento de haver uma distinção entre as duas. Era a mesma coisa, isto é, podíamos considerar a mesma coisa nos termos em que estávamos a tratar o assunto. O que se cede é o seguinte, historicamente, a única expressão que aparece é fábrica da igreja. A fábrica da igreja era constituída pelos bens pertencentes à igreja, no caso concreto, às paróquias. Portanto, São Luís tinha uma fábrica, a sua igreja tinha uma fábrica constituída por esses bens. E, mais uma vez, convém só esclarecer, para lembrar, podem não ter visto, há quem não tenha visto, provavelmente a fábrica não é uma fábrica, é um grupo de pessoas. Ou então uma entidade, digamos, abstrata, que detinha o poder de administrar as propriedades. Ora bem, por vezes aparece uma outra entidade que está ligada à fábrica, que era chamada, muitas vezes chamada, a conferiria da fábrica. Isto significa o quê? Significa que havia um grupo de crentes, de fiéis, que se encarregava de tomar as medidas que fossem necessárias para que a fábrica pudesse funcionar, não só em termos de afuramentos de propriedades, como de recolha dos foros, etc. Portanto, a fábrica era essa entidade de direito canónico, que tinha a ver com as propriedades e rendas, e que, muitas vezes, era administrada por uma conferiria. Essas conferirias, normalmente, tinham um juiz ou dois, como lhes chamavam, então, e tinha depois um secretário e um tesoureiro. Ora bem, historicamente não aparece a expressão comissão fabriqueira. Isso nunca aparece. O que aparece, a certa altura, já depois da República, é uma expressão que é corporação fabriqueira. Isto é, quando a República confiscou grande parte dos templos, das igrejas, e depois, em 1926, o Estado já, enfim, o início do Estado Novo, decidiu devolver grande parte desses edifícios às igrejas, a legislação de 1926 dizia que seriam entregues a uma corporação, uma corporação fabriqueira, corporação é uma palavra muito dessa altura, uma corporação fabriqueira com autonomia e com capacidade para receber esses bens de volta. Ora bem, é o que aparece, é corporação fabriqueira. Essa expressão, depois, a existência de comissões fabriqueiras é uma coisa mais recente, mas parece-me que se liga a essa ideia de corporação, de existência de um grupo de fiéis que tratava das questões da fábrica. O que o nosso ouvinte nos disse é que, de facto, houve um padre que lhe disse, um paro que lhe disse, que a fábrica, havia a fábrica e a comissão fabriqueira, na paróquia dele. A fábrica era o conjunto de bens que ele próprio, ele, como paro, administrava, e a comissão fabriqueira administrava os... Os crentes. Era um grupo de fiéis, um grupo de crentes, que administrava outros, naturalmente, outros bens, outras rosmolas ou coisas desse género. Portanto, aqui há, historicamente, há uma expressão, é a fábrica, não existe comissão fabriqueira. Depois aparece, em 1926, corporação fabriqueira. E parece-me que é a partir dessas corporações fabriqueiras que nascem as comissões fabriqueiras. E já agora... Ah, ok, pronto. Era isso. Eu ia perguntar como é que apareceu, então, a comissão fabriqueira aqui na história. Essas comissões fabriqueiras, na realidade, pelos vistos, continua a existir, ainda bem que essa informação é prestada, continua a existir em muitas paróquias, pelo menos, a fábrica e a comissão fabriqueira, mas, frequentemente, quando nós falamos em comissão fabriqueira, naturalmente, falamos em bens da fábrica. E, hoje em dia, já não se ouve muito falar nas fábricas. São as comissões fabriqueiras que tratam das coisas... Em todo o caso, convém dizer isso. Fábrica é a expressão histórica, antiga. A corporação fabriqueira é a expressão que surge depois da República, quando o Estado decide devolver alguns dos edifícios à Igreja. Ela surge, suponho eu, também na altura da concordata, mas, portanto, a comissão fabriqueira é uma expressão muito mais recente. Em todo o caso, pelos vistos, há algumas paróquias em que continuam a existir fábricas e comissões fabriqueiras. Portanto, fica mais ou menos... Pode não ser exatamente, então, um sinónimo, fábrica e comissão fabriqueira, embora hajam, digamos, sobre a mesma realidade, que são os bens da paróquia. Pronto, e podemos, então, voltar, dado este esclarecimento, isto é ainda relativo à última emissão sobre a freguesia de Santo Eutónio. Quero cumprimentar quem já nos está a ver e que já nos cumprimentou. Se não cumprimentei... Posso não ter visto todos os cumprimentos porque aqui a minha caixinha de chat atrasou-se hoje a fornecer o devido serviço, mas quem estiver desse lado não se iniba de cumprimentar ou de colocar alguma dúvida ou alguma pergunta sobre aquilo que aqui estamos a falar. Olhamos de novo para o mapa que temos em frente. Volto a recordar que isto é um mapa do Conselho de Odmira, no século XVI, portanto, segunda metade do século XVI, quando da fundação das freguesias que ali estão assinaladas, entre as quais se inclui São Luís. A partir das duas grandes freguesias medievais de Santa Maria e Salvador. Santa Maria e Salvador. Foram repartidas para dar origem a mais quatro freguesias rurais. E isto insere-se mais uma vez no contexto que já referimos noutros episódios sobre outras freguesias, da intenção da Igreja de densificar a rede de paróquias. Sim. Isto na sequência do Conselho de Trento. Muito bem. Podes então continuar. Eu posso, ou se quiseres, se preferires, eu posso ler aqui um trecho deste texto, cuja fonte eu, por acaso, não sei qual é, mas tu sabes e depois podes dizer. Como bem. E diz assim, se examinarmos a geografia do sagrado no amplo espaço sobre a jurisdição da Igreja de São Luís, não é difícil verificar que, além de todo o património e material contido nas diversas narrativas, ainda perduram significativos elementos materiais, especialmente santuários rupestres, de datação duvidosa, talvez do período romano, mas em termos culturais muito mais antigos, situados em lugares propícios a hierofanias, que depois tu também já dirás o que é, convém, porque são palavras que não são, que nós não utilizamos no nosso vocabulário do dia-a-dia, que conferem ao território uma coerência notável, enquanto paisagem arcaica, uma paisagem sagrada, entendida como algo vivo e de caráter sobrenatural. Depois continua, mas para já vou-te pedir para comentar, ou seja, isto já dá indicação de que há muita história antes da fundação da Frague de São Luís. Mas eu pedia-te, antes de começar a falar nisso, pedia-te que passasses o próximo slide. Isto é, portanto, é o mapa, vemos a Frague de São Luís, entre os dois cursos, conseguimos ver aqui algumas das características orográficas, portanto as serras, e conseguimos ver aqui os principais cursos de água que cercam a Frague de São Luís. O território da Frague de São Luís é uma espécie de Mesopotâmia. É um território que fica entre rios, assim se pode dizer, entre o rio Mira, o grande rio, enfim, do sudoeste, e um dos seus afluentes, a Ribeira de Turgal. Ao mesmo tempo tem uma espécie de coluna vertebral, que é a Serra do Cercal, também em São Luís, também chamada Serra de São Luís. Aliás, a Serra do Cercal ocupa várias freguesias. Cercal, São Luís, Mil Fontes, Audemira, portanto é uma serra que, que, digamos, se alinha na direção norte-sul, aproximadamente, e paralela à linha da costa. Portanto, nós vemos aqui essa realidade territorial entre o rio Mira e o seu afluente Ribeira de Turgal. Podes passar, por favor? E nós vemos aqui uma fotografia antiga que mostra a aldeia de São Luís. Antiga, portanto, início do século XX, calculo, ou final do século XIX? Meados do século XX. Meados do século XX. Nós vemos aqui a aldeia do Cercal com alguns belos edifícios. Vemos à esquerda... A aldeia de São Luís. Perdão, a aldeia de São Luís. Eu tenho assim uma queda para outros parados muito pouco agradável, pelo menos para mim. E então, vemos a aldeia de São Luís com a sua igreja ao lado esquerdo. Reparem que está ali um edifício com uma torre, que não é muito alta, mas é a igreja. E, ao fundo, a Serra do Cercal, ou Serra de São Luís, como se chama localmente. É uma boa fotografia de meados dos anos... dos anos 50, do século XX. E, portanto, mostra essa realidade. A Serra do Cercal, ou de São Luís, a passar próximo e a dividir uma parte do território da aldeia, a dividir a parte mais de Cherneca, que fica para lá da serra, da parte mais serrana, que fica para cá da serra, para a nascente da serra. Podes passar, por favor? Quero aproveitar para cumprimentar aqueles que nos acabaram de cumprimentar também. Ora, e temos então aqui aquilo de que eu estava aqui há pouco a ler. precisamente. Nós, portanto, temos aqui um santuário rupestre. Isto é, um santuário praticado, escavado, podemos dizer também, na rocha. Ele data provavelmente da época romana, mas num contexto cultural que é mais antigo, que vem desde a Idade do Ferro. É composto, neste caso, por um tanque mais umas covinhas praticadas na própria, na parte mais elevada da rocha, para onde eram deitados líquidos e, portanto, serviam para, digamos, abluções, enfim, para a utilização de líquidos de vários... Tanto para beber como para tomar banho. Neste caso, não era bem. Não era bem. Eram mais libações, abluções, enfim, para tomar banho não seria muito, mas, portanto, tinha essa característica. Mas para beber seria? Podia não ser, se ponhamos... Também não. Suponho que, por exemplo, era sangue de algum animal que aqui era derramado. Portanto, não... Portanto, tem a ver com líquidos, não necessariamente com água. Pode não ser. É a minha ignorância a fazer as perguntas. E, portanto, este santuário rupestre que fica na Maceirinha e que fica num espaço muito especial. Trata-se de um val, de um val que aflui, que vai, cujas águas que lá correm vão, se dirigem para a própria ribeira do Turgal. Portanto, é um val paralelo à ribeira do Turgal. Um val onde existe uma fonte de mergulho, uma fonte perene, uma fonte com muita água sempre. um val onde se vê um serro que também tem vestígios arqueológicos. Portanto, há toda aqui uma atmosfera propícia a hierofanias, como tu há bocadinho disseste. E então, o que são hierofanias? Uma hierofania é uma manifestação da divindade. Qualquer que seja a manifestação. A divindade pode manifestar-se sob a forma, por exemplo, de material, por exemplo, sob a forma de rochas, enfim, pode manifestar-se de várias formas. E, portanto, esta característica deste val, o val, aliás, tem, para o lado nascente, um aspecto um bocado selvagem, mesmo até com rochas, para o aspecto, para o lado poente, é mais ameno. Tem até os montes, o antigo monte da Maceirinha, que está hoje em dia em ruínas, claro. E este tipo de santuários não é único aqui. Quer dizer, existem outros santuários, por exemplo, outro santuário, por exemplo, na Arcaçuela, que é outra herdade que fica para poente desta. E, portanto, tudo isto nos mostra uma paisagem sagrada que vemos aqui, mas que vemos noutros sítios também. Não só na Maceirinha, podes passar, por favor. Aqui, o que é que nós temos aqui? Temos um sítio de herdade de Val de Gaios, portanto, em São Luís ainda, e nós vemos ali uma elevação com os Píquo, perdão, em que existe, em cujo topo existe um antigo castelo, ruínas, muralhas ainda bem visíveis, de um antigo castelo da época islâmica. Esse antigo castelo, cujo nome está aqui no canto superior, no canto inferior direito, e que eu ia te perguntar o que é que significam aqueles... É uma palavra, aqueles caracteres que estão, são árabes, como é bem visível, é bem reconhecível, e significam Targala. Targala, o que é? Targala é o nome de um sítio exatamente desse castelo que existiu naquele cerro tão notável e que... Castelo esse que dirigiu durante, enfim, durante a Idade Média muçulmana, que dirigiu toda uma área mineira de grande importância. Portanto, como se sabe... O que se incluía já a São Luís. Sim, São Luís que não existia. Não existia, claro. Estamos a falar antes da fundação. Antes da fundação. Essa área mineira, como se sabe, estamos aqui no bordo mais ocidental da faixa piritosa ibérica. Ao longo de... De muito tempo foram aqui explorados vários tipos de minérios. Na época romana foram, na época islâmica também terão sido, e no século XIX também, e até no século XX foi o último minério a ser explorado, foi próximo do Ciscal, e numa mina chamada de Rosalgar, que é um nome muito mineiro, e cuja boca, cujas bocas estão já na freguesia de Mil Fontes. Mas aqui, neste caso, portanto, nós temos uma antiga circunscrição até, um iklim, como se... da época muçulmana, de que é referido para um autor muçulmano do século XIII, chamado Yakut, Castelo Luís, que se chamava Targala, que está ali escrito em árabe. Ora, esta Targala houve uma altura em que caiu em decadência. Caiu em decadência, naturalmente, também com a decadência do próprio poder muçulmano em toda esta zona. Mas, passa um pouco, passa mais um slide, por favor. Isto é um pormenor, mesmo um pormenor da muralha que eu há bocadinho referi e que estava neste sítio, neste, portanto, da Targala, desse tal castelo, que naturalmente tinha um corpo militar e tinha uma administração para controlar toda esta área mineira, que foi, como disse, importante até quase aos dias dois. e que na época romana teve bastante exploração que é revelada pela existência de minas desse período e pela existência de grande quantidade de escoriais por grande parte destas freguesias. Mas a dúvida que me surge é esse minério, portanto, essa atividade mineira, económica mineira, como é que tinha escoamento? Por onde é que... Pois, havia uma via de escoamento muito favorável, que era, precisamente, o rio Mira. O rio Mira que permitia uma ligação ao Atlântico, ao Oceano, que, por sua vez, depois permitia ligações a mundos mais distantes. e, portanto, era uma das formas. Por outro lado, é possível que também houvesse aqui, e havia, com certeza, mineração, portanto, havia regionalmente ou localmente também mineração e, portanto, enfim, boa parte desse minério era aqui tratado localmente. Claro que podia não ser a sua utilização em instrumentos, em armas, etc., podia não ser feita aqui, podia ser feita, por exemplo, no Algarve, onde havia algumas cidades importantes, como era o caso de Silves, mas é possível que algum deste minério, que algum deste, enfim, algum dos minerais fossem enviados para outras cidades do Al-Andaluz, portanto, desta área mais ocidental do Império Mussolmano, na Península Ibérica. Há pouco vimos ali uma imagem daquilo que de um retângulo escavado na rocha, mas há também aqui menção de sepulturas junto ao Corral do Monte da Herdade do Reguimque Pequeno. Pois é. Seis sepulturas, mais concretamente, escavadas numa rocha, um batólito de Grauvaque. Isto são, um geólogo não tem dificuldade em decifrar estes termos, pois é um afloramento de Grauvaque. Grauvaque é uma rocha sedimentar, mas com notável dureza, geralmente. É uma rocha que aparece muito por aqui e, portanto, é o que temos no Reguimque Pequeno, por exemplo. Temos, de facto, essas, eu não tenho aqui nenhuma fotografia, mas temos, de facto, algumas sepulturas cavadas na rocha, portanto, não na terra, mas na rocha, e de que existem ainda esses festícios. Portanto, mais uma vez, isto nos leva a um mundo antigo, neste caso, não excessivamente antigo, porque é medieval e nós, por vezes, quando estamos a falar nos santuários rupestres, já estamos a falar na época romana e mesmo na Idade do Ferro, coisas muito mais antigas, não é? Milhares de anos atrás. E, portanto, o que nós temos aqui, no caso das sepulturas do Reguengo, do Reguengo Pequeno, é, de facto, sepulturas da época medieval. Mas, portanto, isto indicia que esta região teve, ao longo de largos séculos, uma importância não só económica e, portanto, e por isso que justifica a fixação de populações aqui desde esse tempo. Sim, as minas atraíram interesses, os interesses dos impérios que, na altura, detinham este território. Primeiro o Império Romano, depois o Império Muçulmano, portanto, impérios que tinham aqui interesses. As minas faziam parte desses interesses, sem dúvida. E, naturalmente, a existência de uma boa via de comunicação, como era o caso do Rio Mira, potenciava a exploração dessas minas. Muito bem. Associado aqui a este território, temos uma série de lendas. Sim, podes passar, por favor. Sim. Que nós já vemos... Ora bem, o que nós temos aqui é uma imagem que, em tempo, já aqui trouxe, que é um pormenor do chamado pego da laima ou das laimas. Eu repito a palavra pego. porque, de facto, cada vez que ouço alguém dizer pego, eu fico, assim, quase em estado de cólera máxima. Portanto, é um pego, não um pego... treuze, ou tani. É o pego com é aberto da laima. O pego da laima está cheio de lendas. Um deles, uma das lendas a mais conhecida é a de que, enfim, no tempo dos mouros, que é assim um período antigo, uma espécie também de idade do ouro em que tudo que era maravilhoso e rico se passava. No tempo dos mouros, houve uma mulher, aliás, já depois do tempo dos mouros, mas houve uma mulher que recebeu, enfim, uma mulher local que recebeu uma visita de uma outra mulher, que era uma mora encantada, sem que ela soubesse, que lhe dizia que havia uma grande riqueza, uma grade de ouro dentro deste pego. Mas que para isso tinha cumprido um ritual. Tinha cumprido um ritual. E o ritual qual era? Ela entregou-lhe dois bezerros negros de pelagem negra para que ela os criasse, para que ela criasse os bezerros. Mas que, mas com uma obrigação, não podia ordenhar, era um bezerro e uma bezerra, não podia ordenhar a bezerra. Porque se ordenhasse esta, enfim, deixaria de ter direito a esta riqueza. O problema é que esta camponesa, querendo a riqueza que estava escondida no fundo do pego, mas ao mesmo tempo... Eu vou-te corrigir, só que, portanto, concretamente, não era ordenhar a bezerra, era ordenhar as vacas que as acompanhavam. Ah, pronto. Então está bem. Ordenhar as vacas que as acompanhavam. Então foi aqui um lado... Portanto, isto tem a ver com a nutrição dos bezerros. Dos bezerros. não se podia desviar o leite das vacas que acompanhavam os bezerros. Peço desculpa. Eu já escrevi isto em tempos, mas agora já me estava a falhar a memória. Pronto, foi isso que aconteceu. são textos teus. Ela, na verdade, acabou por sucumbir à ganância e acabou por ordenhar as vacas que tinha. O que acontece é que um dos bezerros ficou salpicado pelo leite e ficou manchado. Portanto, a sua pelagem negra ficou manchada de branco. De modo que, quando ela voltou ao pego com os bois... Salpico esse que foi originado pelo facto dela estar a tirar indevidamente o leite às vacas. E ficou um salpico branco que era muito notável na pelagem negra dos bois. Quando lá chegou prenderam uma corrente ou uma corda à grade de ouro, portanto, à riqueza, ao cofre, àquilo que se quiser. Mas quando estavam a puxar o boi que tinha a pelagem manchada cedeu e a riqueza foi outra vez para o pego, para o fundo do pego e ouviu-se uma voz à tirana como dobraste o encanto. Era assim uma das frases feitas. Significava o quê? Que a Moura que queria ser... libertar-se do encantamento, quer dizer, daquela prisão em que estava, acabou por não se libertar por causa da cobiça da camponesa que não só queria a riqueza que estava no pego, mas também quis ficar com o leite. Depois, relativamente a isto, há aqui uma... uma... uma explicação que... no poema Dona Branca de Almeida Garrett, em que ele diz é a crença popular entre nós de que na noite de São João todos os encantamentos se quebram. Pois, houve um pormenor que eu me esqueci. É que, de facto, tudo isto se passou, esta tentativa de retirar do fundo do pego toda esta riqueza que lá estava, isto foi... aconteceu na manhã, na madrugada, na manhã de São João, de São João Batista, portanto, em junho, portanto, no equinócio de verão. Aliás, numa altura em que todas estas coisas se passam. Tudo aquilo que diz respeito a águas, ao poder, terapêutico, ao poder profilático, enfim, vários tipos de poder que as águas têm se manifestam na madrugada de São João. Nós temos que ver que São João é o santo que o cristianismo oferece como troca para as divindades que estão ligadas à água. Portanto, o São João está ligado também à água porque foi ele que batizou Cristo e de facto ele vem substituir todas as outras crenças, todas as outras divindades que estão ligadas à água. Uma das divindades, por acaso, foi o Jorge Helena que me chamou a atenção para isso. Uma das divindades tinha um nome muito parecido com o nome deste pego, que é chamado pego da laima ou das laimas. é a lámia que o bispo D. Martinho de Dume encontrou no Minho quando foi tentar corrigir os rústicos, quer dizer, corrigir os camponeses. Ele escreveu depois um livro chamado De Correxione Rusticorum em que ele diz que os rústicos, isto é, os camponeses, adoravam divindades que não tinham nada a ver com o cristianismo. Tinham que ser corrigidos. Tinham que ser corrigidos. E uma delas eram as lámias ou lámias fluviales. Portanto, as lámias do rio. Eram uma espécie de ninfas de divindades que viviam nas águas. E qual é a simbologia associada aos bezerros negros? Os bezerros negros têm uma... Tanto os bezerros como os touros estão associados a um culto com raízes em termos cronológicos na Idade do Ferro e em termos espaciais no Sudoeste Peninsular. É uma coisa muito mediterrânica. Têm uma vertente funerária muito clara pelo seu cunho genésico e ligam-se muitas vezes às águas dos rios e das chuvas. Portanto, estamos provavelmente neste caso aqui perante reminiscências de um primordial culto do elemento aquático, mas também vinculado à agricultura e à criação de gado e eventualmente a outros velhos mitos. No caso dos touros, como disse, muito ligados a antigas antigas crenças que têm a ver com a fertilidade também. E por falar em mitos há aqui um que eu tenho que perguntar que é o do Homem Lagarto. Precisamente. Outro das lendas que se ligam a este território não tem a ver já com o pego da Laima ou das Laimas, mas tem a ver com um sítio chamado Lajes que fica próximo da herdade das Quintas próximo do Moinho da Lajes que é um moinho de vento que ainda funciona na zona de Valbejinha. E então esse culto esse homem lagarto tem a ver com antigos cultos ketónicos isto é cultos que têm a ver com a terra com o mundo subterrâneo ketónico significa com o mundo subterrâneo. muitas vezes eles são concretizados em serpentes em lagartos etc. Portanto todo esse mundo mediterrâneo é concretizado nesses seres rastecentes e são crenças muito mediterrâneas como disse. Ora bem próximo da herdade da Lajes existia uma caverna onde vivia encantado também encantado portanto ali cristalizado sem poder ser libertado daquele estado intermédio enfim um homem lagarto isto é um homem que tinha a configuração de um lagarto e de um homem simultaneamente portanto vivia dentro de um palácio subterrâneo era um palácio cheio de ouro e de luxo é verdade mas ele vivia ali encantado e queria libertar-se esse encantamento então uma mulher também ali da zona descobriu e quis quebrar o encanto mas foi-lhe dito imediatamente que você vai lá dentro da caverna mas seja aquilo que for que veja não pode citar o nome de Deus há aqui como uma espécie de associação com o grande poder da religião cristã e de facto ela entrou temerosa num mundo subterrâneo que era assustador mas ao mesmo tempo que era atraente porque ela encontrou imensas riquezas imenso luxo e invocou o nome de Deus ao contrário do que lhe tinham recomendado então mais uma vez o encantamento foi quebrado não foi recuperado portanto o que foi recuperado foi o desencantamento a pessoa o homem lagarto continuou encantado no reino dos mortos este mundo subterrâneo é também o reino dos mortos e o reino dos mortos espera espera estão encantados porque querem vir para a luz do dia há também aqui uma certa ideia de regeneração da capacidade da terra para continuar da terra de se regenerar de devor é uma espécie de berço cetónico a que a figura feminina de resto continua sempre sempre se associou portanto esse tal berço cetónico essa tal essa tal área subterrânea onde a natureza está adormecida onde a regeneração a regeneração que pode ser da natureza ou que pode ser da própria humanidade da alma está adormecida à espera de salvação à espera de ser regenerada muito bem e temos aqui a nível de mitos e lendas e locais sagrados temos aqui sim temos muito mais até do que eu acabei de dizer aliás vamos a propósito da irmida da ação das quintas vamos ver isso também mas por exemplo os próprios mastros os mastros também têm muito a ver os mastros que se erguiam erguiam um pouco por todo o lado no período das festas dos santos de junho portanto os santos os santos de 24 de junho portanto são aliás primeiro de 13 de junho Santo António depois São João 24 de junho e finalmente São Pedro 29 de junho esses santos são santos que que fazem parte digamos dos chamados santos de solsticiais que são os santos os santos populares chamados assim nesse período há as fogueiras há os mastros há uma série de festividades pagãs que frequentemente têm a ver com a fertilidade há alguns antropólogos que dizem que esse mastro que é esse posto que é colocado na terra que é enfeitado com com folhagem com flores que tem depois um certo número de elementos que tem determinadas normas para se fazerem que é que é decorado também com pão com biscoitos etc que no fundo é o pão que tem muito a ver com essa com essa com essa fecundidade que é pedida à terra pedida para produzir aquilo que se alimenta o homem portanto o grão o pão etc ali também se fazia ali não só se fazia em junho como também se fazia noutros períodos do santuário do calendário litúrgico na altura de outros santos e portanto essa prática de erguer mastros foi incorporada depois nas novas religiões precisamente na nova religião portanto passou a ser uma prática incorporada na na devoção aos santos do do panteão digamos cristão ou seja o santo antónio o santo que é um santo português o santo joão que é o santo joão batista e o santo pedro que é o o chefe da igreja o primeiro papa portanto é esses três santos que são os chamados santos populares que no fundo são a sua devoção é feita neste período importante de regeneração da terra de produção etc que é o solstício de verão estávamos a falar na ermida de quintas localizado na idade das quintas e este tu ias avançar mais informação sobre este local e nomeadamente uma as festas que se faziam ainda na sua proximidade podes passar o slide por favor antes de mais eu queria só mostrar mais uma imagem porque os pegos aqui nesta ribeira este é muito conhecido este é muito conhecido é o pego das pias portanto o pego da laima de facto é aquilo que está mais associado às lendas há uma outra lenda que é muito característica e que ocorre em muitos outros sítios no Rimira por exemplo ocorre mais do que um sítio que é a seguinte atirando uma laranja por uma cavidade que existia lá no Cerro do Castelo em Valde Gaios essa laranja ia sair cá embaixo no pego na ribeira do Turgal portanto é também mais uma dessas lendas aqui no caso do pego das pias hoje em dia é um sítio quase de rumaria enfim das pessoas que vão ver a beleza do sítio e e tomar banho e por aí podes passar por favor o que estavas a dizer há bocadinho era exatamente isto o que estamos a ver é uma ermida que tem que tem assim assim à primeira vista parece um monte um monte mas a parte central nós vemos bem que tem o aspecto de uma pequena igreja essa tem uma data que agora confesso que não me recordo mas é de sei que é do século XVIII 1761 obrigado e portanto data da fundação da ermida ou da refundação da ermida possivelmente da refundação esta ermida fica na herdade das quintas como já disse fica portanto numa propriedade privada podes passar por favor e nós vemos essa mesma imagem só que numa altura já de seca antes tinha sido na altura do inverno e portanto havia alguma erva aqui está seco mas nós vemos a ermida mais ao fundo digamos ali não no último plano mas quase porque no último plano está a serra mas vemos ali a ermida e vemos um renco um alinhamento de vestação entre a ermida e o plano em que está a ser feita a fotografia essa zona de vestação tinha até há uns anos uma nora e nesse mesmo sítio da nora e chamava-se por isso a nora aquele sítio nesse sítio da nora havia uma festividade que tinha muito a ver com a festa religiosa cristã e simultaneamente com uma festividade popular com um cunho pagão muito muito claro dizia-se que as pessoas acabavam acabavam a missa na ermida cá em cima e depois desciam aquela ladeira vinham até vinham até à nora até àquela aquela zona mais sombria mais mais suscetível de enfim de mistérios da existência de mistérios e ali ali-se fazia uma uma festa muito popular que atraía muita gente em que havia inclusive a venda de produtos e bebidas e que davam origem a uma a um ambiente orgíaco muito evidente essa ambiente orgíaco frequentemente está ligada também com a com a fecundidade da terra e não só muitas vezes com a fecundidade humana mas neste caso as duas coisas estão ligadas e curiosamente essa essa festa que ali se fazia acabou por ser por ser por ser extinta por a ação das autoridades mas chegou a ter fama de ser também um sítio de grandes guerreias sim porque foi essa a justificação isso já se sabe no passado sempre que havia ajuntamento de pessoas havia desordens havia pagadaria havia ajustes de contas isso era uma componente destas destas festas populares a utilização dos dos paus enfim os famosos jogadores de pau e que sabiam utilizar o pau para bater na cabeça do adversário isso era uma coisa muito popular mas muito e muito comum agora o facto de terem acabado com esta com esta festa porque havia grandes guerreias como se isto é grandes desordens vamos só situar no tempo porque nós andámos ali no século XIII e agora de repente ao falar destas guerreias e na extinção desta festa já é século XX já é século XX primeira metade do século XX e na primeira metade do século XX de facto as pessoas juntavam-se ali e havia essas desordens de vez em quando não havia sempre mas havia com alguma frequência desordens sobretudo depois das pessoas começarem a beber principalmente os homens começavam a beber e tudo aquilo dava origem a desordens mas mas também não era nada de especial ora bem a ideia de que era preciso acabar com aquela festa porque dava origem a desordens é uma uma desculpa isto é uma desculpa falaciosa digamos porque em todas as feiras havia desordens onde quer que as pessoas se encontrassem nos velhos tempos havia havia pangadaria portanto foi extinta em finais da década de 40 já durante o Estado Novo pois foi extinta por um motivo muito simples é que as autoridades desconfiavam exatamente desse clima orgíaco que ali se passava não era por causa das desordens era por causa desse clima orgíaco pagão e o próprio dono da propriedade também não devia achar muita piada não achava era uma pessoa naturalmente cumpriu os seus deveres cristãos e portanto ele acabou por proibir e com o auxílio das autoridades proibir esse ajuntamento e assim se extinguiu essa festa essa festa popular com um cunho muito característicamente pagão que ali que ali se realizava todos os anos na na altura do 1º de maio portanto o 1º de maio é sempre também uma data que é muito que é muito utilizada nas antigas festividades populares também sempre com um cunho com um cunho pagão religioso pagão aqui neste caso havia também algumas lendas que estavam associadas à à própria regeneração da natureza à própria ressurreição havia uma lenda que dizia que estando um homem estando um homem deitado na terra outra pessoa fazia levantar do chão e a fazia sem qualquer intervenção de qualquer força só com um dedo só com um dedo e dizia e dizia uns versos que eu não tenho aqui mas se tiveres podes um homem está morto morto está está morto deixá-lo estar em louvor da Nossa Senhora vai este homem ao ar pois há aqui como que digamos a concretização da própria ressurreição de Cristo neste caso por ação de Nossa Senhora graças à intervenção de Maria Santíssima portanto há aqui também uma repara esta esta espécie de sincretismo entre o cristianismo oficial digamos e a própria religiosidade tradicional que tinha muito pagão e muito religião naturalística há aqui como que um sincretismo que está normalmente presente e falando de locais sagrados neste território ainda porque isto tudo havemos de chegar ao nome ao porquê do nome ao que no fundo o porquê que é São Luís e já falámos aqui e a propósito de São Luís nós vamos falar em primeiro lugar de São Domingos São Domingos ora passa a imagem por favor nós temos aqui uma fotografia tirada do cerro de São Domingos que é um cerro que fica à cota 270 271 que fica próximo da aldeia de São Domingos veça aliás da aldeia de São Domingos e que e de qual nós vemos também para para o lado de Poente nós vemos o mar e vemos também a parte mais de Charneca a parte mais plana inclusive é com o rio Mira que também se nota ali numa das suas curvas que se dirige voltas perdão eu agora disse uma coisa tremenda uma das suas voltas pois foste tu que me corrigiste em tempos e agora está isto acontece quer dizer nós passamos a vida a corrigir os rústicos e depois somos nós próprios que utilizamos os mesmos termos vamos interromper o raciocínio temos ali uma das voltas do rio Mira e portanto é visto de um plano mais alto podes passar por favor cá temos estamos cá em cima vemos aqui um marco geodésico num afloramento rochoso portanto isto tem a cota 271 271 sim este afloramento rochoso tinha sobre ele uma pequena ermida devotada dedicada a São Domingos é possível podes passar já agora para vermos um pouco dos alicerces dessa ermida temos aqui de lado um pouco dessa dessa ermida que hoje em dia não existe foi demolida com o tempo e na falta de concertos e de conservação e portanto a ermida acabou por cair mas vemos aqui ainda um pouco da sua numa das paredes ora bem quem era São Domingos São Domingos era portanto um santo com devoção aqui era um dos santos que está ligado aos franciscanos é possível que ele tivesse alguma coisa a ver com a com a com a ação com a ação dos franciscanos aqui na região havia havia um convento franciscano em Odmira havia um outro convento franciscano em Sines outro ainda em Santiago de Cacém portanto aqui era uma zona de ação dos frases franciscanos e portanto o São Domingos é um desses santos de deboção franciscana e portanto havia este São Domingos naturalmente a existência desta ermida ou melhor a existência de um lugar sagrado neste sítio era muito antiga esta esta ermida de São Domingos é uma das características ermidas de altura como acontecem muitos sítios inclusive havia por vezes ermidas que eram intervisíveis e até havia como uma espécie de irmandade destas ermidas eram irmãos ou irmãs umas das outras porque eram intervisíveis havia também quem decesse que muitas vezes eram sítios de vigilância em épocas de guerra que podiam trocar sinais luminosos inclusive e portanto há como que uma há uma série de narrativas ligadas a estas ermidas da altura e aqui havia várias um pouco mais a norte havia a de São de Isidoro portanto havia uma série de ermidas as sete irmãs as sete irmãs havia depois um bocado mais panachenta a da cola havia a doce senhora das neves que faz parte já aqui do conselho da admira portanto havia uma série de ermidas que estão em cima de serros no topo dos serros e que eram intervisíveis e ora bem aqui portanto São Domingos é possível que fosse um lugar de devoção muito anterior um lugar sagrado muito anterior ao cristianismo e que o cristianismo adotou e adaptou às suas às suas regras no caso de São Domingos portanto temos aqui uma devoção característicamente franciscana ora bem diz uma lenda que um dia o dono de um rebanho de cabras fez uma promessa ao São Domingos e prometeu-lhe um chivo ou um chibato se o São Domingos lhe concedesse uma determinada graça qualquer coisa que o homem pediu ao São Domingos e de facto o homem viu essa graça concedida teve essa graça e pegou-lhe um chivo lá do seu rebanho e com uma arrieta com uma corda e foi levá-lo lá acima ao santo chegou lá acima e disse ao santo São Domingos está aqui o chibato que eu prometi enfim deixou ali o chibato claro o São Domingos não respondeu amarrado ao santo amarrado à figura mas ele pensou assim eu vou-me embora e o chibato vai atrás de mim então pensou bom eu amarro-me mas ela o chibato ao santo à imagem do santo e foi o que fez o problema é que o chibato vem mesmo atrás dele e quando ele vinha a descer toda aquela ladeira é íngreme que vem lá de cima o que acontece é que trouxe a imagem do São Domingos atrás uma das versões diz que a imagem do São Domingos ficou completamente partida e que chegou cá abaixo os fregueses os moradores daquela região daquela área pegaram na imagem na cabeça que sobrante que sobrou do São Domingos e fizeram esculpiram nela uma nova imagem mas agora de São Luís há aqui como uma metáfora digamos há um novo santo que se impõe à custa do anterior o São e como o São Luís como canibaliza digamos o São Domingos portanto isto é uma autêntica metáfora de facto São Luís passa a ser o santo de maior devoção ficando para o São Domingos uma devoção popular camponesa mas São Luís passou a ter uma igreja paroquial e diz até que portanto o velho conflito entre a religião oficial e a religião popular neste caso o culto tradicional ligado a um antigo lugar sagrado pré-cristão agora representado por São Domingos teria sido vencido pela religião oficial figurada por São Luís São Luís São Luís que é também um santo de devoção de devoção franciscana mais uma vez os franciscanos dá a impressão que tiveram aqui um papel importante na escolha destas devoções oficiais e quando se cria uma nova uma nova freguesia esta mesma freguesia devem ter sido os franciscanos que que digamos pressionaram podemos chamar assim podemos dizer assim para que a nova freguesia se chamasse São Luís quem é este São Luís este São Luís era um santo de origem francesa São Luís de todo São Luís de francês isto é o pai dele o São Domingos cai em desgraça para terminar esta história passa a ser um santo foi a consequência que sofreu o São Domingos passa a ser um santo muito especializado muito acantonado muito parcial o São Luís não o São Luís passa a ser o orágo de toda uma freguesia inclusive a freguesia que continha São Domingos ora bem São Luís é portanto ele era ele era era filho de gente nobre e que foi bispo de Tulosa portanto numa terra francesa e esse bispo de Tulosa foi santificado pela igreja e foi esse bispo que era muito da devoção dos franciscanos que foi que foi de facto o orágo escolhido o santo escolhido para designar para a igreja e para designar toda a freguesia portanto temos assim o São Domingos aliás perdão o São Luís aliás São Luís era um santo muito apropriado para uma região onde havia muitos animais onde as pessoas se dedicavam claro à agricultura mas onde se dedicavam também à criação do gado porque o São Domingos era um santo que tinha uma espécie de competência uma competência especial em termos veterinários o São Luís o São Luís o São Luís tinha essa competência o São Luís também tinha mas o São Luís recebeu ainda mais depois do São Domingos ter caído um pecado enfim não direi em desgraça mas numa num certo apagamento o São Luís passou a ficar com essa competência só para si inclusive até há muito pouco tempo as pessoas que faziam que promessas iam levar à igreja e ainda cheguei a ver na igreja de São Luís alguns alguns maquetes digamos feitas em cordiça e em cera etc representativas de bois de ovelhas portanto aqueles animais que que o pastor queria ver que o proprietário queria ver curados eram eram levados para o altar de São Luís para que fossem curados para que fossem curados e estamos a chegar então à à fundação pois podes podes passar por favor está aqui a Mária Capesinha a dizer graças ao senhor São Luís expressão muito usada pois São Luís era um santo muito com muito grande devoção em todo o Conselho de Odemira e não só pode dizer-se que grande parte das igrejas no Conselho de Odemira tinha um São Luís por exemplo Sabóia o São Luís tinha mais tinha talvez mais devoção do que Nossa Senhora da Assunção enfim que era a devoção de Sabóia mas quase quase todas as igrejas tinham São Luís por causa exatamente disso porque era um santo muito ligado ao gado à cura das doenças do gado era muito útil era muito útil precisamente portanto nós temos aqui mais uma vez a aldeia a aldeia de São Luís eu recordo que a aldeia de São Luís ela levou algum tempo a desenvolver-se foi construída a igreja deve ter sido não há uma data precisa mesmo em 1601 já se fala na freguesia de São Luís portanto ela tinha sido constituída muito pouco tempo antes por volta de 1590 ou 1590 e poucos e portanto tinha sido construída a sua igreja como era normal era a primeira coisa que se fazia era construir a igreja e depois construíram-se algumas casas em terrenos que pertenciam à fábrica da igreja isto é uma fotografia já do século XX mostra a igreja ali do lado direito não é a mesma fotografia que vimos há bocado mas é uma vista mais ou menos aquilo que se consegue ver ali do lado esquerdo perdão do lado esquerdo eu disse do lado direito é a igreja exatamente é a torre da igreja paroquial podes passar por favor nós temos aqui portanto a igreja ela está numa ponta da aldeia portanto a aldeia desenvolveu-se para o lado da cabeceira para o lado de nascente nós temos aqui as igrejas tinham a orientação canónica era sempre esta o lado do altar ficava para poente isto era uma tradição já os muçulmanos tinham essa tradição tinham sempre os seus altares digamos para o lado de poente para o lado de meca e aqui as igrejas católicas também tinham como já referimos aqui há pouco São Luís é uma das freguesias criadas em finais do século XVI mas as primeiras referências a esta freguesia já é início do século XVII pois a primeira referência que há é início do século XVII 1601 concretamente mas 1601 portanto tínhamos acabado de deixar o século XVI e portanto se há notícias em 1601 em 1601 ela já existia mas naturalmente tinha sido criada antes eu calculo que tivesse sido criada dois ou três anos antes ou um ou dois ou três ou quatro mas aproximadamente assim um pequeno número de anos nós temos aqui igreja claro que esta igreja não foi aquela que foi construída inicialmente numa das pontas tem aqui um pequeno largo mas logo depois temos temos o campo temos os arredores da aldeia onde os são-luisenses construíram e trabalharam as suas cercas e portanto o processo aqui foi o mesmo houve uma doação de terras sim houve uma doação de terras nós por acaso não encontramos em São Luís um grande número de de foros que se pagassem à igreja que se pagassem à fábrica da igreja pelas pelas casas são muito menos do que em São Luís por exemplo do que em Sabóia por exemplo aqui são menos em todo o caso algumas e portanto nós temos o que nós verificamos é que a igreja a aldeia cresceu muito lentamente em meados do século XVIII na altura do terremoto de 1755 era uma aldeia muito pequenina ainda viviam ali pouco mais de 20 pessoas e por falar em terremoto aliás famílias esta igreja esta igreja que alterações sofreu esta igreja sofreu com o terremoto o que nós vemos aqui por exemplo é uma fachada em uma torre aquele 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 simo assim em chaveta e a própria torre são 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 linhas muito características já de de época já pós-terremoto século XVIII ainda mas a época de pós-terremoto por cima da igreja não é bem não é bem é a própria perdão a porta já não é já não é século XVIII já é já é mesmo século XIX nós devemos ver adiante passa por favor nós temos ao lado esquerdo portanto uma a porta isto é já uma coisa do século XIX portanto houve obras na altura e fizeram em que se vê ali o báculo a mitra e a coroa referentes ao ao São Luís Bispo que são bispo de Telosa que são aqueles símbolos que estão ali sobre a porta do lado direito entre devo dizer que por volta de 1958 59 60 por aí ao mesmo tempo que também eram feitas obras aqui na igreja de Mil Fontes a igreja de São Luís sofreu umas obras importantes eu digo sofreu porque autenticamente sofreu na altura estava aqui no colégio de Mil Fontes aliás não era o colégio era o instituto já de Nossa Senhora de Fátima o cónigo Joaquim Maria Lourenço que enfim eram homens todos cheios de ideias modernas e quando se agarrava uma igreja tentava modernizá-la nem que isso destruísse todos os valores culturais que lá estavam e foi o que aconteceu em Mil Fontes e não aconteceu a destruição porque não havia as obras nas igrejas eram feitas à custa do desaparecimento dos seus traços originais aconteceu aqui em Mil Fontes e aconteceu em São Luís as fachadas não foram abaixo porque não houve dinheiro para tanto porque senão também iam agora os interiores foram quase foram delapidados os altares barrocos tudo isso foi delapidado como de uma forma completamente lastimável mas houve algumas peças interessantes que subjaram que não foram na hecatombe por exemplo aqui na no interior da igreja nós temos aqui uma pequena pia de água benta muito enfim com um lavouro com um trabalho muito precioso podemos dizer que é uma coisa da segunda metade já do século do século do século do século XVIII portanto ou melhor da primeira metade do século XVIII perdão da primeira metade do século XVIII que barroco portanto já é numa fase inicial do barroco e que enfim não foi não foi não foi levada na na hecatombe na hecatombe pronto hecatombe que foram as obras levadas a capo em termos culturais por o cónigo Lourenço portanto este este é um desse exemplo é para não confundir com o terremoto para não confundir é hecatombe mas é hecatombe do século XX não foi a do terremoto de 1755 portanto isto é uma das peças que sobrou que lá está sobraram mais algumas mais algumas coisas algumas peças assim também mas pétreas ou outras mas mas os os tábulos não os tábulos desapareceram agora saindo um pouco da igreja e voltando à criação do território e portanto da nova circunscrição o que é que o que é que se passava continuou com a atividade económica que já tinha em séculos anteriores nomeadamente a atividade mineira ou ainda tinha importância a atividade mineira teve fases ela teve ela foi explorada na época romana intensivamente porque existem minas existem bastantes festígios possivelmente na idade média também sobretudo na idade média muçulmana depois há um período de que não há notícias toda a época moderna na época contemporânea do século XIX há de novo exploração mineira mas agora já noutro quadro económico e social histórico que é o quadro da revolução industrial portanto a exploração mineira aqui foi feita já por estrangeiros nomeadamente ingleses há uma mina junto a São Luís num sítio chamado Corela de Manel Mansos essa mina deixou foi começada pelo topo de um morro muito próximo ali da aldeia e o morro ficou como que escavado ficou oco o morro portanto o cerro ficou oco portanto foi-lhe retirado todo o conteúdo essa mina deu minério que foi depois enviado para a Inglaterra via marítima exatamente e que e que foi e que teve ali um engenheiro inglês que era assim uma figura um bocado um homem das Arábia chamado William Barton Wright enfim que tem umas histórias também mas que agora talvez não valha a pena estar a contar mas mas que era também um homem das Arábias e portanto há a exploração mineira aqui no século XIX e depois a última exploração mineira aqui desta serra já foi na segunda metade do século XX e que foi aqui na serra já foi aqui na freguesia do Cercal e na freguesia de Nio Fontes mas aqui na serra claro e portanto e era minério que continuava a ser escoado da mesma forma pois na fase final não na fase final já foi ainda pensaram escoado por barco nos anos 60 quando foi retomada a exploração que é este minério de ferro abastecia a cirurgia nacional portanto era assim uma coisa um papel importante a cirurgia nacional de onde saiu o ferro que construiu a ponte sobre o Tejo enfim e portanto esse ferro saiu daqui e e esta mas mas nessa altura ainda pensaram fazer sair o minério pelo pelo rio e pelo mar portanto por via marítima mas já verificaram que era complicado tinham que fazer obras de engenharia hidráulica e isso tudo era muito caro muito complicado e portanto fizeram escoava o minério por caminhonagem e por caminho de ferro relativamente ao São Luís foi uma freguesia com uma até ao século XVIII com uma com uma fraca ou pouco acentuada evolução populacional sim sim aconteceu isso e de facto ela só se desenvolve de forma muito nítida só a partir do século XIX que é quando a agricultura de cereais se impõe aqui e se desenvolve portanto no século XIX enfim há novas teorias que pretendem dar a Portugal teorias em Portugal que dá dar a Portugal uma um papel de auto teoria essas que não são exclusivas não não são portanto pensou-se em Portugal no século XIX quando começou a chegar trigo da América era um trigo muito mais barato eles lá conseguiam ter uma produção muito mais barata por vários motivos tinham melhores solos tinham agricultura já mecanizada já tinham adubos nós tínhamos cá piores solos tínhamos uma agricultura atrasada portanto tudo isso fazia com que os preços do nosso cereal do nosso trigo fossem mais caros problemas aliás que se arrastaram depois e o que acontece é que mas a certa altura começou a ver-se que de facto convinha que o pão consumido em Portugal e o pão era de facto uma base da alimentação sobretudo popular o pão consumido em Portugal se fosse produzido em Portugal era mais interessante e então foi a partir dessa altura que começou até a fazer-se a fazer-se subsídio aos preços ao produtor essa posição de autarcia portanto de desejo de que o país pudesse ser autossustentável em termos alimentares continuou mesmo depois durante a República continuou depois durante o Estado Novo durante o Estado Novo ela incluiu-se enfim toda aquela política uma política até já influenciada por o fascismo italiano onde eles também tiveram políticas relacionadas com a produção de trigo também e em Portugal também houve houve a campanha do trigo o comboio do trigo tudo políticas muito parecidas com aquelas políticas que Mussolini aplicava em Itália e tanto que em 1937 no sítio da Casa Branca na margem direita do Mira onde se costumava embarcar e desembarcar mercadorias foram construídos um cais em estacaria de botão armado e um armazém da Federação Nacional de Portos de Trigo precisamente podes mudar por favor porque nós já vamos ver algumas imagens referentes a isso e temos aqui uma coisa que eu não cheguei a falar que é o cemitério velho mas podemos cá voltar só para não perder agora sim, claro ora bem nós vemos aqui o que acontece a partir do século XIX a partir dos fins do século XIX que é quando essa política de autarcia se vai implementar e que depois é continuada inclusive é pelo Estado Novo que entronca nessas medidas do fascismo italiano e que aqui já mostra a capacidade produtiva das várias freguesias do Conselho neste mapa já tem todas as freguesias do Conselho há ali uma que por acaso não tem dados que é de São Martins das Amoreiras por um motivo muito simples é que em 1891-92 isto é o ano agrícola de 91-92 era São Martins estava em Urique não era freguesia do Conselho de Odmira claro e acho que já explicámos andou ali a dançar entre Odmira e Urique naquela na emissão que dedicámos ao Conselho de Odmira falámos da evolução das suas fronteiras e das mudanças que houve e lá e lá fizemos essa essa explicação nós vemos aqui que a freguesia mais produtiva de trigo era a freguesia de Santa Maria mas depois tínhamos duas freguesias bastante produtivas que era São Luís e Relíquias e de facto são duas freguesias que na primeira metade do século XX elas vão tornar-se freguesias muito produtivas em termos de cereais claro eram freguesias muito produtivas no quadro português no contexto português e no contexto conselhio porque o Conselho de Odmira não tem terrenos muito férteis para a agricultura de cereais a não ser enfim poucos hectares mas nessa altura os terrenos eram obrigados a dar aquilo que podiam dar inclusive a certa altura começaram a utilizar adubos químicos claro foi feito um aproveitamento foram reflexos da política de fomento agrário do Estado Novo pois que produziu resultados notáveis em São Luís sim mas que já vinham de trás políticas essas que já vinham de trás como se vê aqui neste mapa mas que depois isso teve um efeito também que convém salientar porque às vezes há enfim também não queremos incentivar aqui os tais saudosismos pois e convém salientar que essas políticas depois a curto prazo renderam mas depois a médio prazo levaram ao empobrecimento dos solos claro levaram desde logo especialmente dos solos mais débeis claro levaram porque fizeram agricultura até quase em cima de rochas havia solos que tinham quatro dedos de espessura sobre a rocha até aí fizeram cereais claro aquilo deu cereais durante um ano ou dois à custa de muito adubo e depois esses terrenos ficaram sem sol nenhum porque acabaram por ficar sujeitos à erosão e por outro lado ficaram enfim os solos de uma maneira geral ficaram piores do que estavam antes muito erudidos etc portanto não foram medidas bem tomadas em termos de sustentabilidade de uma agricultura sustentável sabia-se a intenção o modo como o prefeito levou estas consequências aliás isso acabou aí a meados do século os custos ao produtor deixaram de ser financiados deixaram de ser subsidiados e portanto isto é uma economia que acabou por cair como se fosse um baralho de cargas nós hoje optámos por abranger aqui muitos séculos de história e portanto andamos aos saltos andamos aos saltos e temos que ser também ao mesmo tempo muito sintéticos e temos que optar temos que escolher os episódios que queremos contar e muito muito está ficado fora mas há aqui um que eu não queria mesmo deixar de fora e já que estamos no século XIX que tem a ver com a guerra civil portanto isto também já abordámos as outras freguesias neste contexto sim na guerra civil porque São Luís tem aqui também é palco de alguns episódios sim a guerra civil portanto entre 1832 e 1834 mas há hostilidades antes e houve hostilidades depois portanto a guerra civil oficialmente foi só nesse período de 1832 a 1834 em 1833 há um recontro junto a São Luís entre os miglistas e os e os constitucionais portanto os liberais é um recontro enfim com um certo número de homens só os miglistas deixaram no terreno mais de 80 mortos e não estou a falar nos liberais porque não se sabe não há contabilidade para isso mas portanto e são mortos que são enfim muitas deles eram civis que estavam agregados que estavam incluídos nas forças de ambos os partidos e portanto e portanto há ali essa confrontação mas a confrontação continuou logo depois da guerra oficialmente ter acabado em 1834 a verdade é que a guerrilha miglista continuou aqui em toda esta região e inclusive os habitantes os habitantes de São Luís que em grande parte deles eram camponeses eram tidos por a Câmara de Odmira como pessoas adeptas do miglismo chegou a ter fama São Luís chegou a ter fama de ser asilo de rebeldes asilo e acolhete de rebeldes de miglistas enfim era uma fama enfim que não era boa pelo menos aos olhos dos liberais ao ponto do seu parque ter ter sido embora para Odmira exatamente o padre que era um padre que foi nomeada que ainda vinha do tempo do bispo Senáculo que era um bispo das luzes era um homem que não era liberal mas que aproximava-se portanto eram padres de ideias arejadas ideias novas esse padre esse padre teve que fugir para Odmira porque senão matavam-no portanto os miglistas não estavam com as medidas aliás os liberais também faziam a mesma coisa a tal história das guerras quando estamos a querer encontrar os bons e os maus é difícil sim sim não isto aqui não havia bons e maus havia até um 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 oficial um oficial do exército belga que esteve cá na nossa altura que dizia que isto era uma terra bárbara enquanto miglista e bárbara enquanto liberal portanto passaram-se aqui coisas muito más muito feias não sei se posso nessa altura já agora digo que em 1837 portanto na altura em que existia a guerrilha miglista durante alguns meses a freguesia de São Luís saiu da Odmira e foi incluída na freguesia na freguesia do Cercal que era o Conselho de Vila Nova de Milfontes ao fim e ao cabo mas isso durante muito pouco tempo dá a impressão que houve como que uma espécie de enfim de cunha ou de ou de ou de de capacidade das elites do Cercal junto dos poderes de Lisboa para para o fazerem a verdade é que a freguesia foi desanexada da Odmira e foi incluída no Conselho do Cercal Conselho do Cercal que não tinha a verdade mudado de nome ele continuava a chamar-se oficialmente Conselho de Vila Nova de Milfontes mas a Câmara estava no Cercal nessa altura nesses poucos anos do século XIX em que a Câmara esteve ali a verdade é que a população do Cercal não quis e fez abaixo-assinados e nessa altura os abaixo-assinados tinham algum valor para estes efeitos e a freguesia de São Luís voltou a Odmira de facto as pessoas de Odmira interessavam-lhe mais estarem relacionadas as pessoas de São Luís interessavam-lhes mais estarem relacionadas com Odmira por vários e por várias questões uma delas era as questões económicas a grande parte das herdades pertenciam a proprietários que viviam em Odmira os foros eram pagos em Odmira portanto havia uma grande perturbação na vida económica das populações se a freguesia fosse se mudasse do concelho e portanto acabou meses depois acabou por voltar a Odmira portanto foi assim uma coisa episódica e de muito curta duração e isto numa altura num contexto de grande muito atribulado da guerrilha migulista ora bem nós temos aqui efetivamente este período da primeira metade do século XX em que em que a produção de cereais que se fazia aqui neste caso na freguesia de São Luís a produção de cereais permitia a sua o seu transporte permitia permitia que houvesse que houvesse excedentes que eram transportados em geral para Lisboa a grande cidade que precisava enfim que sempre carente de alimentos matérias-primas e então nos anos 30 nos finais dos anos 30 o governo fez aqui uma série de obras mandou fazer aqui uma série de obras no Rio Mira e um deles e uma delas foi o cais da Casa Branca que vemos aqui em fotografia aérea e um celeiro da Federação Nacional dos Produtores que é a Casa que vemos ali e que ainda hoje lá está houve um projeto para aquela casa para que fosse adaptada a Centro de Interpretação do Rio Mira ou a coisa que o valha mas a verdade é que foi um projeto que ficou por concluir neste momento suponho que não tem grande função aquele edifício o cais por seu turno teve ou está a ter não posso garantir obras de manutenção porque ele estava em muito mau estado estava com ele era praticamente da idade do cais em estacaria de betão armado que existia aqui em Mil Fontes mas o de Mil Fontes estava em pior em mais mau estado porque enfim recebia os ars salgados o ar mais próximo do mar e portanto sempre que o ferro começava a ficar à vista o ferro da armação do betão ele rapidamente entrava em grande corrosão e portanto mais facilmente mais facilmente se deteriorava mas este aqui este cais suportou mais alguns anos mas a verdade é que ultimamente estava em muito mau estado já e então foram abertas as obras para que ele pudesse ser recuperado muito bem e eu sinto que nos aproximamos do fim mas desde isto os xariais vinham por aquele tipo de barcos que temos ali à esquerda já temos falado já temos falado nisso e estes barcos também traziam quando começaram a ser utilizados os adubos começaram também a trazer adubos para a agricultura adubos químicos começaram a ser fabricados em Lisboa aliás na margem sul do Tejo pela Cufa e antes vamos só voltar aqui atrás portanto ao cemitério velho curiosamente no concelho de Odmir a freguesia de São Luís ainda tem um cemitério velho que é o cemitério que substituiu o antigo cemitério junto à igreja como se sabe tradicionalmente as pessoas eram sepultadas no interior das próprias igrejas quando as igrejas já não chegavam os ados nos anos 30 com o liberalismo isso foi proibido no norte do país até houve revoltas por causa disso as pessoas queriam continuar a pôr os seus mortos dentro do lugar santo e aqui em São Luís aconteceu o mesmo a certa altura os enterramentos começaram a ser feitos perto da igreja mas a certa altura já não havia espaço e então fez-se este novo este novo este novo que agora é o velho que agora é o velho entretanto já foi feito um novo novíssimo cemitério que fica junto da estrada que vai para e que atualmente serve São Luís sim que serve São Luís não sei se queres dizer mais algo pronto é esta curiosidade termos ainda um cemitério com este aspecto mas onde já que já não serve em Vila Nova de Mil Fontes por exemplo há dois cemitérios que ainda servem ainda estão os dois em serviço mas este aqui já não ora bem o que nós vemos aqui são edifícios da primeira metade do século XX nós vemos aqui à esquerda um edifício que foi aliás uma pensão que tem uma data sobre o portal Salvoer em 1921 e aí está hoje quase arruinado mas estes edifícios há semelhança de outros que vimos também em outras freguesias também são indicadores de algum poder económico precisamente isso isto mostra estes dois edifícios mostram isto são casas particulares uma delas serviu de pensão da esquerda o outro é uma casa particular que é uma casa que tem uma fachada à Ardeco portanto um modernismo que existia em Portugal neste período dos anos 20 anos 30 já também Ardeco portanto edifícios que mostram uma aldeia com com algum poder económico em que as pessoas inclusive queriam construir coisas dentro das últimas modas arquitetónicas que existiam como é o caso aqui do edifício da casa do lado direito em Ardeco era uma habitação uma moradia hoje está abandonado ele foi comprado a casa foi comprada há relativamente pouco tempo por um casal espanhol que como consta acabou por entrar em desavença e portanto o edifício acabou por não ser recuperado mas pronto isto mostra de facto estas platibandas Ardeco que existem muito Ardeco que existem muito em São Luís mostra esse florescimento essa existência novamente outra platibanda Ardeco mostram essa vila não só com dinheiro mas também com pessoas que têm algum conhecimento das modas arquitetónicas digamos assim e aqui podemos então já falámos da população na demografia de há pouco podemos ter uma ideia de como é que esta evoluiu desde meados do século XIX pois nós temos aqui a segunda metade do século XIX a partir de 1864 que nós vamos encontrar aqui o período do terceiro quartel do século XIX encontramos as medidas que vão dinamizar a cultura de cereais e começamos a ver uma freguesia um campo uma área uma área rural que começa a crescer uma população que é uma população dispersa em montes os montes alentejanos e que cultiva os campos e que faz e que os faz produzir cereais claro que não era só cereais que aqui se produzia era também o gado e por aí fora mas pronto os cereais eram de facto aquilo que era mais importante mas é pelo fomento desta produção que motiva muito o crescimento o crescimento populacional ele cresce na segunda metade do século XIX e vai continuar a crescer na primeira metade do século XX chegado ao meado do século XX esse tipo de agricultura entra em crise por vários motivos já vimos aqui alguns deles a impossibilidade de continuar a manter os subsídios aos preços aos custos dos cereais no produtor o próprio desenvolvimento industrial da área de Lisboa que começou a fazer apelo a estes camponeses que tinham uma vida miserável estas pessoas produziam trigo mas elas próprias tinham uma vida má uma vida miserável e as pessoas começaram a emigrar começaram nos anos 40 50 depois nos anos 60 começaram a ir para o estrangeiro para a Alemanha para a França e portanto há uma saída que se vê ali na década de 60 que é assim uma autêntica fuga um autêntico abandono em massa abandono em massa e as pessoas vão para a cidade vão para o estrangeiro depois os anos 70 é uns anos em que branda essa tendência mas em que os campos continuam a perder gente hoje em dia sabe-se que há muita gente a comprar novos habitantes pessoas que vendem de fora pessoas que vêm da cidade chamadas neorrorais portugueses estrangeiros que compram propriedades e que vivem no campo eu não sei se eles estão completamente contabilizados nos últimos censos portanto aqui neste gráfico só mostra até 2011 mas logo no início da emissão referimos que atualmente a população de São Luís ronda ronda as 1880 salvo erro que eu vou já aqui espreitar 1882 habitantes portanto a evolução relativamente aos censos de 2011 onde tinha 1989 habitantes continua ainda em declínio mas é como tu disseste não sabemos se a contabilização está bem feita pois os censos tem alguns nós podemos notar alguns problemas enfim é um instrumento importante eu penso que será enfim que os números recolhidos são têm uma aproximação notável mas não terão rigor por além eu posso dizer que só fui contado neste censo porque eu próprio fui perguntar então a mim não me contam e tu não vives propriamente afastado do centro urbano portanto mas supondo que são dados que têm são representativos nós vemos que a freguesia tem menos pessoas do que a censo embora dá a sensação que esta tendência está a abrandar sim sim claro sim está a abrandar há os novos enfim habitantes que chegam sobretudo para o litoral e as novas atividades económicas sim algumas delas sim inclusive é aqui o turismo também há turismo rural aqui na freguesia de São Luís e há eu e tu conhecemos pessoas que vivem que vieram para aqui viver não há muitos anos e portanto enfim há alguma substituição de pessoas que estão a sair em todo caso isto é também é uma população de certo modo envelhecida portanto há pessoas que continuam a morrer e portanto o saldo fisiológico não é favorável ao crescimento da população porque portanto morrem mais pessoas do que aquelas que nascem digamos portanto há um saldo fisiológico que não é compensador portanto os casais tal qual como no resto do país têm poucos filhos mesmo aqui nestes conselhos neste conselho e portanto a única forma de compensar as pessoas que saem que vão morrendo é que haja uma imigração que venha portanto de fora para aqui de alguma forma ultimamente têm chegado imigrantes alguns do centro da Europa outros do Oriente da Índia não sabemos exatamente se muitos deles vão ficar por cá sobretudo estes que trabalham aqui na agricultura mas alguns ficarão e portanto são pequenas pequenas portes pequenas inputs para compensar um pouco as perdas populacionais muito bem vamos temos que encerrar eu sinto que talvez poderemos voltar no futuro a São Luís está bem talvez pegar pegarem alguns alguns destes episódios que contámos aqui de que falaste e aprofundar um pouco mais isto vale para outras freguesias não vale só para São Luís porque vamos com uma hora e 42 de emissão numa hora e 42 percorremos ainda falámos na Idade do Ferro portanto temos temos aqui mas acho mas eu penso que espero que tenha sido enriquecedor para quem nos ouve e para quem tem curiosidade de conhecer a história desta região hoje foi a vez de São Luís uma freguesia com muitos pontos de destaque como aqui referimos com uma grande riqueza e um grande património imaterial sim eu só quero referir que esta parte da da proto-história da época romana portanto essa história mais antiga tem sido ultimamente estudada por alguns arqueólogos que moram aqui ou que passaram por aqui eu cito o Jorge Liena o Joel Rodrigues e o Mathieu Ganger que é um francês um arqueólogo francês que entretanto voltou para a França e que de facto tinha aqui alguns projetos que acabou por não por não continuar mas são pessoas que nos últimos anos têm estudado este estes períodos mais antigos aqui na região muito bem e assim chegamos ao fim mais uma imensão do Admir Livre Podcast especial história obrigado a aqueles que assistem ao vivo outros que depois assistem que depois posteriormente assistem lembram-se lembram-se não lembro que o Admir Livre Podcast é um projeto totalmente autofinanciado sem fins lucrativos é um dos canais verdadeiramente livres não sabemos até quando e em que circunstâncias verdadeiramente livres do Conselho do Admir o outro é naturalmente a Rádio Rio já o temos dito e afirmamos por enquanto mantém-se e uma muito boa noite vou voltar a passar o nosso genérico e até à próxima até à próxima boa noite a próxima que deve ser só lá para a outra semana porque entretanto a meio da semana vou publicar mais um um programa que não será do Admir Livre Podcast será da Rádio Rio no qual participarei que se chama Palpites e Teorias uma boa noite e muito obrigado mais uma vez a quem a quem assiste e a quem gosta do Admir Livre Podcast do Admir Livre Podcast 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 Admir Livre Podcast